Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estufa caseira, tá? Isso aqui já salvou a vida de muito filhote meu. Ajuda bastante, é fácil de fazer, tá bom? É só tomar assim os cuidados necessários, tudo bonitinho, que não tem erro. Essa aqui é uma caixa de isopor, como vocês podem ver. Ela tem 20 litros, tá bom? Ela tem 20 litros. Agora não lembro se tem 20 ou se tem 25. E eu acho que não tem nenhum lugar aqui que marca. Foi meu marido que comprou. Mas é, ela deve ter uns 25 litros, tá? Ela já vem com a tampa. Então, é quando você pega a caixa de isopor, a primeira coisa que você vai fazer vai ser esses furos. Tá vendo? O furo, ó. Dois dedinhos, três dedinhos, vamos colocar aqui. Não é um furo grande, tá bom? Esses furos aqui é mais pra ventilação e pra não deixar dentro da caixa muito quente. As tampinhas daqui, eu não joguei fora, ó. Elas estão aqui guardadas, tá vendo? Aí, se eu precisar tampar algum buraquinho, eu coloquei um palitinho aqui, ó. Aqui, a gente usou uma máquina pra furar isso aí, pra ficar redondo, bonitinho. Ó. Se precisar cobrir, tá aqui. E esse aqui, como foi com a faca, ó. Esse aqui cabe certinho. Certo? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer vai ser esses buracos. Gente, que tamanho que eu faço esses buracos? O tamanho que você achou melhor. Certo? Eu gosto de fazer quatro pequenos e um grandão. E aqui dentro, ó. Vocês podem ver, já tem alguns filhotinhos ali. Daqui a pouco eu falo sobre os filhotes. Aqui dentro tem um furo. Ali naquela ponta. Ó. Bem pequenininho. Aqui é onde eu ponho o termômetro. O termômetro, ele sai daquele lado, porque como os filhotes ficam desse lado, eu quero saber a temperatura que tá dentro dessa parte da caixa. E desse outro lado, eu coloquei um papelão. Que medida cortar o papelão? Gente, aí vai depender da sua caixa, tá? Eu peguei o papelão, eu vi aqui dentro, ó. Eu até comi um pouco aqui, pra ficar apertadinho, pra ele não cair. Ó. Então, vocês pegam um pedaço de papelão e enfiam aí. Vocês vão ter que medir sua caixa. Pra ver o tamanho do papelão que vocês vão precisar. E aqui tá a nossa lâmpada. Lá embaixo tem um pote com água. Pra manter a umidade, tá? Aquele pote ali eu encho de água, pra manter a umidade aqui dentro. A lâmpada. Um soquetezinho. Esse buraco aqui você vai fazer o suficiente, só pra entrar o soquetezinho. Ali não fugiu o calor por ali, ó. Um soquetezinho, o fio e colocar na tomada. Certo? Isso aqui, eu deixo assim, pra que dentro fique bem quente. O que acontece? Esquenta esse papelão, ó. O papelão tá bem quentinho. E não sobreaquece os filhotes aqui. E aqui. Eu também ajusto a temperatura por esses buracos, ó. Tá vendo? Se tá muito quente aqui dentro, eu destampo. Se não tá esquentando, eu pego e tampo esses dois buracos aqui, ó. Porque daí o calor não foge por aqui e sai por aqui. Gente, o isopor derrete, não derreteu. É a segunda estufa que eu faço, ó. Ele não fica quente aqui, o papelão não pega fogo lá. Certo? Caixa de isopor 25 litros. A minha lâmpada é de 20 watts. É a lâmpada amarela que fala, né? Lâmpada amarela. 20 watts de potência, se eu não me engano. Se você quiser pegar uma lâmpada mais fraca, você pega uma lâmpada mais fraca, tá? A temperatura dentro da caixa tem que ficar em torno de 35 a 36, 36 graus e meio no máximo, tá bom? Senão você vai matar o seu bichinho aí de calor. Como saber a temperatura da caixa? Você pega o termômetro e põe aqui no buraquinho. Eu vou pegar o meu aqui, pra vocês estarem vendo. Ó, o termômetro. Certo? Aí você enfia ele aqui no buraquinho, ó. Ele sai ali do outro lado. E você liga ele. Agora não vai dar a temperatura, porque a tampa tá aberta. Porque eu tô mexendo aqui dentro. O que que eu coloquei aqui, gente? Eu vou tirar esse aqui que tá maiorzinho. Esse potinho... É um potinho de... Alguém já comeu bolo de pote? Isso aqui, como vocês podem ver, é um potinho de bolo de pote. Um bolo de pote bem grande, inclusive. E aqui dentro é papel higiênico, tá? Aqui dentro é papel higiênico. Essa calopsita aqui é uma calopsita lutino. Ela tem 12 dias a 14 dias de vida no máximo. Ela nasceu dentro do meu estabilizador. Dentro não, com a ajuda do meu estabilizador. Tô cuidando dela desde o primeiro dia de vida. A mesma coisa com as outras duas. Aqui vocês podem ver. Também é um bolo de pote. Esse aqui é um... É um... Um taporzinho de bolo de pote de 150 ml. Aqui tem dois filhotinhos. Lutino também. Esse aqui, ele tá com nove dias de vida. Ó, tá até colinho fechado ainda. E o outro é um pouquinho mais novo. O outro, se eu não me engano, tem cinco... No máximo, seis dias de vida. Vem cá, carinha. Com todo cuidado. Ó, ele também é um lutininho, tá vendo? Os olhinhos vermelhos. Então, são três lutinos. Esses três lutinos, eu choquei ele com a ajuda do meu estabilizador. Também usando o bolo de pote. Mas isso aí já é um assunto pra um outro vídeo. Eu vou mostrar rapidinho só. É... Onde que eu deixo eles lá quando vai chocar. Eu acho que até tá o potinho lá ainda. Eu já mostro pra vocês. Gente, quando que vocês vão usar isso aqui, tá? Antes que me critiquem, qualquer coisa parecida. Eu não fiz experiência. Eu não fiz nada. Eu fui um pouco pela lógica de manter a calopsita quente, mas não torrar ela. E coloquei isso aqui. No outro vídeo, a primeira estufa que eu fiz, eu não coloquei isso aqui. E o que eu percebi é que as calopsitas, elas ficavam muito sequinhas. Porque ficava direto com a luz. Então, agora eu coloquei isso aqui. Quando eu tampo, vocês podem ver que elas ficam ali no escurinho, ó. Elas ficam bonitinhas. Quando que vocês vão usar essa estufa? Quando os pais abandonarem os filhotes, tá? Quando os pais estiverem maltratando os filhotes. Ou quando os pais não estiverem alimentando os filhotes. Quando os pais não estiverem alimentando os filhotes, se ele for um casal assim que conhece você, que confia em você, você não precisa nem deixar na estufa. Você abre o ninho, alimenta os filhotes com a papinha e devolve, certo? Agora, se o casal for aquele casal meio chato, aí é legal você ter uma estufinha. Você precisa tirar em qualquer outra circunstância, gente? Não, não precisa. Esses filhotes estão aqui, o porquê? O meu casal botou 10 ovos, tá? E os 10 ovos estavam cheios. Estavam galados. A fêmea de calopsita, ela geralmente, né, ela que passa a noite dentro do ninho, ela consegue chocar mais ou menos uns 7 ovinhos. Então, o que eu fiz? Eu deixei 7 ovos no ninho. Os outros 3 ovinhos eu peguei. Assim que tava só a pontinha vermelha lá dentro, eu vi que tava galado. Aí eu peguei os 3 ovinhos. Eles deviam estar com, eles deviam estar, vamos colocar mais ou menos uns 5 dias, 6 dias aí de choco, né? Aí eu tirei os ovinhos, coloquei num potinho assim e coloquei no meu estabilizador. E deixei lá, gente. Quando o filhotinho nasceu, o primeiro dia de vida dele, eu já passei ele pra cá. Que foi aquele maiorzinho. Quando o outro nasceu, eu passei ele pra cá. E o outro nasceu logo em seguida, então eu deixei os 2 pequenininhos juntos e o maiorzinho ali. O porquê eu deixei o maior ali e 2 pequenininhos aqui. Eu fiquei com medo daquele maior esmaga esse. Então, desde o primeiro dia de vida, eu choquei os ovinhos, né? Desde o quinto dia de choco, eu choquei eles até 21 dias. 20 dias, 21 dias. Eles nasceram. Eu coloquei o filhotinho aqui e comecei a tratar deles da papinha. De quanto em quanto tempo tratar os filhotes na papinha? Do primeiro dia de vida até o quinto dia de vida, eu tratei deles a cada 2 horas. Das 6 da manhã até a meia-noite. Quando eles passaram assim já pro sexto dia de vida, até hoje, né? Que é aquele ali, aquele ali tem mais ou menos 12 dias de vida. Eu trato deles sempre que o papo esvaziar. Não tem uma hora certa. O papinho deles esvaziou, eu vou lá e dou a papinha pra ele. E os outros eu ainda trato de... Vamos colocar de 3 em 3 horas, mais ou menos. A quantidade de papinha, gente... Hoje, aquele ali já tá comendo 5ml. Esses dois aqui estão comendo mais ou menos 2ml, 2ml e meio. Mas não tem uma quantidade exata. Eu dou a papinha até o papinho dele ficar cheio. A hora que eu vejo que o papinho dele tá cheio, eu devolvo ele aqui pra caixinha e espero esvaziar de novo. Certo? O filhote nasceu, tá lá no ninho, o pai tá cuidando bem, tá alimentando bem, não tá maltratando, tá esquentando o filhote certinho. Precisa tirar? Não! Como eu disse, tem as hipóteses aí que você vai tirar o seu filhote. E isso também se você tiver tempo de cuidar. Porque não adianta você tirar os filhotes do pai e não cuidar dele. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Isso aqui também serve pra ave doente, tá? Pra manter ela quentinha. Aí, em vez de você colocar num tapoer de bolo, bolinho de pote, você põe um tapoer maior. Ou pode colocar o próprio papel higiênico. Em vez de colocar em pote, vocês podem colocar o próprio papel higiênico aqui no fundo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó, em caso de calopsita maior. Você pode colocar o próprio papel higiênico aí no fundo, com palha de hamster. Palha de hamster que eu falo. É isso aqui, ó. Tá? Serragem, palha de hamster. É encontrado em pet shop. Você pode usar isso aqui ou deixar só o jornalzinho mesmo. Calopsitas maiores, quando elas estão empenadas, não precisa da luz. Tá bom? Então, assim, se você quiser deixar assim e destampado, é melhor. Até quanto tempo de vida elas vão ficar aqui? Essa aqui eu vou esperar ela empenar mais um pouquinho, tá? E eu tenho mais filhote lá fora na caixinha. Então, eu passo ela junto com aqueles. E esses aqui vão ficar aqui até uns... Vamos colocar 18 dias de vida, mais ou menos, tá bom? Eu vou deixar eles aqui até os 18 dias de vida. Eu vou mostrar rapidinho lá como é que eu choquei eles. Tem gente que vai falar, ah, não chocou, não sei o que tem. Eu tenho um vidinho que eu consegui gravar um albino, um filhote albino, nascendo no meu estabilizador. Hoje ele já cresceu, ele também já foi embora, eu devia ter feito esse vídeo com ele, mas tudo bem. Então, eu vou lá pra vocês verem como que eu choquei essas três fofurinhas aqui. Olha lá, ó, tá até aqui ainda. Foi isso aqui que eu fiz, ó, o meu estabilizador. Colocar a mão aqui, ele fica quentinho, quentinho. Esse aqui é um outro pote de bolo de pote. Olha o que eu fiz. Peraí. Ó, eu furei a tampa. Tá vendo? Pra manter o calor lá dentro. E os furinhos é pra manter a ventilação. E aqui, gente, eu coloquei os ovinhos. Eu faço um buraquinho assim. Eu ponho os ovinhos bem aqui embaixo, aqui no fundo, que é onde fica mais quentinho. E ponho isso aqui em cima. Tampo. E deixo. Eu precisei virar os ovos? Não, eu não virei. O que eu fazia era ovoscopia. Então, assim, óbvio que eu não ia colocar o ovo do mesmo jeito, né? Eu nem sabia como é que ele tava. Eu só pegava e colocava de volta. E, às vezes, fica gotinhas de suor aqui nessa tampa. Então, eu abri a tampa, secava, só pra não molhar o ovo lá dentro, tá? E foi aqui que eles nasceram. O filhote nascia. No primeiro dia de vida, eu já passava ele pra estufa. E tratava dele na papinha. Certo? Eu vou colocar o vidinho aqui. O do filhote albino, que nasceu aqui dentro. Eu não tenho mais vídeo dele, porque ele cresceu e já foi embora. Ele e os outros dois irmãos dele. Mas eu já cuidei de muito ovo e já tirei muito o filhote assim, tá? No caso de pai abandonar o ovo, os pais não conseguirem cobrir todos os ovos. Ou abandono de ninho também, certo? Qualquer outra hipótese, vocês não precisam fazer isso. Eu tô sendo repetitiva, porque eu tenho certeza que ainda vão me fazer comentário sobre isso aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso Instagram. Instagram Berçário das Aves. Segue a gente lá. Tem muita coisa lá. Muita novidade lá. Muita foto de filhote, de ovinho. De filhote... Vídeo de filhotinho nascendo. Tá tudo lá. Lá é muito mais atualizado do que aqui, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vai estar aí do lado já o filhotinho nascendo. E está aqui da cola... Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal